Nossa, mas que trem mais doido, aí só tem menina, é? Ô, que festona boa, só tem mulher aqui, bora, vamos agora, pera aí, deixa eu trancar meu amigo, trancar meu amigo, rapaz, mas que festa da boa é essa, que não tem, não começar, uma belezura, cadê a solteira, cadê a solteira, levanta a mão aí, solteira, ninguém, cadê, cadê, pulseirinha de solteira, só tem casada, que bomba é essa, mas eu gosto, cadê, tem? Qual que é seu nome, moço? Ah, esse é a moça, qual que é seu nome, moço? Oi? Ui? É, mano, bota o som aí, véi, enquanto o meu irmão não enxerga, não, 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 amiga, meu ouvido vai doer, bota aqui, nossa, sensível, como é, meu nome, algodão, como é? Seu ouvido vai doer? Seu odeio um grito assim, esse menino, eu não sou daqui, eu não problema no ouvido. Nossa, foi mal, desculpa. Machucou o ouvido? Ou tá suave? Ô, amiga, tô boladona, tá? Tá suave, mas eu não falo contigo não, viu? Tá não? Por quê? Eu tô de TPM, você veio aqui gritando, que isso? Que isso? Pô, foi mal que é teu nome. Atena. Atena? Ah, e tu quer namorada do VLK? Oi? Tu quer namorada do VLK? Não, eu sou a Atena. Ah, tem outra Atena. Essa aí é a Atena. Não, eu sou, ó, não sou a Atena, não, viu? Amiga, já passei na sua frente. Ateninha. Eu vou ficar boladona, cê tá ligado? Quem foi que convocou essa festa bomba aqui? Essa carniça. Pois é, eu vou acabar com essa festa agora, se ninguém me dar um beijo aqui agora. Meu, que lindo. Vou começar a atirar pro alto aqui, vou chamar a polícia, falar que tem bandido nessa festa aqui, o bagulho vai ficar duro. Ah, mas ninguém vai tá armado, vocês tem? A gente, vocês estão armados? Jamais. 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 Duce, quem é a Duce? Cara, que não é de tia, mano. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Duce, vem cá, Duce aqui pra mim fazer um teste aqui, vem cá, Duce. Quem é a Duce? Depende. Quem é, seu curioso aí? Não sei, quem é? Conhece não, não é tua amiga não? Não. Vem cá, Duce, vem cá. Coloca aqui do meu lado. Ó, quer pegar meu número, tu pegar o meu, eu pego o teu, o que que tu acha? Número? É. Pra trocar uns papo? Pode ser. Quer fazer um bagulho primeiro? Depende, eu sou meio enrolada, entendeu? Tá, se liga, faz assim. É... X, sabe? X. O movimento X aqui com os dedos, sabe? Isso. X, agora tu faz O, sabe O, sabe O? Isso. Agora, H. Tá, tá, tá fazendo aqui. Que foi, que foi, que foi? Tá vendo? É isso. Ó, agora... Isso sabe fazer esse movimento? É meio que um código, tá ligado? Tu manja de ter a Sandra? Aquele jogo de código? Ah, aquele joguinho. Isso. Aham. Isso. Vai, de novo, de novo. X. O. Oi? H. 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 Não, não é pra baixar a mão. Ah, não é pra baixar a mão. Ai, meu Deus, repete, tem que ser rápido, senão dá ruim. Vai. Vai. Não, abaixa, abaixa, porque tem que ser rápido. Tá. X. O. H. Agora, beleza. Sabe a beleza? Ai, fiz errado, calma. Já escateou agora. Pera. Vai. X. O. H. Coisa. Agora, espaço. Eu não vou pular daqui. Não. Agora, pof. É, essa aí é boba. Ihhh. Não vai fazer o código? É. Não, não, não. Não, não, não. Eu fiz um, não. Não, não, não. Você não fez? Ai, você não fez? Não, não. Ah, vou ter que chamar a outra. Pera aí. Vem cá, vem cá, ô. Você. Vem cá, vem cá. É, ô? Aham, vem cá, vem cá, vem cá. Coloca aqui, coloca aqui Se liga Tu manja GTA Sandras Aqueles truques que tem Tu manja GTA Sandras os truques que tem Não, não manja não, porque Manja não? Coloca aqui do meu lado Não Vou te ensinar a fazer um código, tá? Me acompanha Faz também Nós tentou ali, só que ali Tem que ser meio que pro sol, tá ligado? Como o sol já tá se impondo o horário Ó, X, tá ligado? Movimento X aí com os dedos É que Na minha mente é diferente Tem que ser rápido, tá? Eu vou te falando um por um E tu vai fazendo, aí dedo Peraí que eu sou um F Então, ó, tem que pegar essa sequência Vai, tá, ó, esse Esse Dedo, fez os três? Isso Peraí, peraí, ó Vai, 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 vai De novo, vai Assim 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 Calma, pronto Essa é a primeira etapa, tá? Aí, tu vai fazer essa sequência aqui bem rápido Tá vendo? Que é sete movimentos, oito movimentos, nove movimentos Não, mas é um do lado do outro, ó, é o dedo, ó Sete movimentos, oito movimentos, nove movimentos, entendeu? Porque, tipo assim, na minha mente é diferente É diferente? Mas tu sabe fazer isso? É diferente Eu vou tentar, mas não vai ser tão rápido, não Tá, demorou Tá, então vai No já, no já No já A gente começa Demorou? Vai Tu também, viu, Mitch? Vamos tentar, vai Calma, espera o sol Deixa eu ver Porque agora é oito da manhã Vai, vai, agora, vai Mão Joia Dedo Nossa, tem que ser um pouco mais rápido, moça Senão não vai dar Vai, vamos de novo Tá, pegou a visão, né? É fácil, é fácil, vai No já, pera No já Pra ficar bonito Piquitico-teco, tá ligado? Vai Vai Dedo Agora espaço Calma aí que eu sucateei Vamos fazer tudo de novo Vamos fazer tudo de novo Vamos fazer tudo de novo É a primeira coisinha É a primeira Calma aí, calma aí É dancinha, dancinha Tic-toque, tic-toque Calma aí É Ah, tá Entendeu? Tic-teco Ela não percebeu, mano Ela não percebeu Vai Vai, mas não É um alienígena, é boy Que é que é um alienígena? Alienígena? Vai fazer Fala pra ela, M1 Fala pra ela, M1 Como faz? Você tem lojinho? Eu tenho, M Me dá um aí Ó, moça, sim Não estragou, mano, hein, vi Valeu, mano Ó, isso daí eu entendi Eu entendi Ai, ai Entendeu? Uhum Até aqui você entendeu? É, acho que sim Mano, vamos fazer outro Vamos fazer outro Calma aí Vamos fazer outro Porque esse aqui também, pai Ó, vem cá, vem cá Ó Celular, tá ligado? Ó F Vai, Dan F K Guarda H Espaço É porque na minha mente Tudo é diferente Meu Deus do céu Tá, calma, 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 calma Calma, vai, vamos de novo, vai, vamos de novo, vai O outro eu acho que eu peguei, o outro eu acho que eu peguei Tu pegou o outro Tu pegou o outro É, é porque... Como é... Tá, vamos fazer o outro então Ah, tá Vamos fazer o outro então, vai Aqui, quer ver? Vem aqui O que que você usa pra fazer assim, ó? Comigo? É só pular, vai É porque o final tem que pular pra dar... Vai, vamos Vamos fazer aquele lá, padrão que a gente tava fazendo, fechou? Vai, vamos Um, dois, três e vai Isso Agora pula Boa Só pula Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, desmaiou Nossa Sacanado O pai é bravo, o pai é bravo Curtiu, né? Código, filho Código Código, código 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 Desmaiar a carioca ali, mano Desmaiar a carioca ali, a Dulce Vamos ali, ó Carioca O Bahia era a bichinha, véi Olha lá, pulou Meu Deus Tô emocionada quando viu minha beleza Chega se assustou, pulou lá embaixo Meu Deus Mano, mas é a Izumis, não é, não? É a Izumis, é a Izumis Não, né? Eu não, porra Tô aqui, o que aconteceu? Foi tua irmã que caiu ali Ela caiu, mano É a Izumis Então, ó, tá igualzinho a tudo, porra Não tem corda, ninguém tem corda Quem tem corda aí? Alguém, alguma de vocês aqui tem comida? Tô sem corda Eu tenho Vamos, vamos, vamos Buscar a parte Tem não Ai, ai, ai Bebê, toma Quero Ô, tem que ajudar a bichinha lá, boy Que desmaiou Leva ela lá Vocês vão ajudar ela? Minha, tá a puta comendo Cadê a Maria Helena? Ah, essa bomba aqui tá normal agora Essa carninha... Toma, peraí, deixa eu quebrar de novo Toma, peraí, mais uma Toma Ai Ah, não Você coisou meu chapéu, véi Nossa, não bate na minha Helena Vem cá, peraí Ô, Michel Onde que não é nada? Por que você tá aqui? Eu falei, Michel Ô, Michel, cadê a... Você tá todo de rolê de festinha O que que é isso? Não, a gente acabou de chegar aqui A gente nem sabia que era festa, não Ih, tá cobrando do cara o quê? Tu namora com ele? Primeiramente? Não Ah, e por que que você tá perguntando? Tá cobrando? É ficante, alguma coisa? Até porque ficante nem deve satisfação também Ah, maravilha, então Mentira, elas pegou, foi várias hoje Junto comigo ali Mentira, mentira Mentira Tô zoando, tô zoando Não, mas ele pode pegar quem ele quiser Não, mas eu não pego porque... Não, não Porque ele só quer você Quem eu quiser, Michel Fica com 500 pessoas, entendeu? E ele falou, e ele falou que só ia... Pior que ele falou quando nós chegamos na festa Pô, pior que eu não posso pegar ninguém Porque eu tô apaixonado Pior que você não pode Pior que você não pode Ele falou, melhor que eu não posso Porque eu tô apaixonado por uma princesa donzela Foi nome, Michel Foi, foi mesmo Não, e pior que foi mesmo Ai, ai, ai Pô, acabei de trollar uma mina ali, ô, Paty Botei ela ali meio que no canto ali da cerca ali, tá ligado? Aí é uma montanha Eu falei assim, ó Faz um código e pique do GTA Sandra, sabe? Vai, rapidinho, vai XHN pula Toma, a bichona caiu Tá desmaiado Não, 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 não Quer ver, quer ver? Bora lá vê-la Colei, colei, colei Ai, ai, ai Bebê Vai chupar ou vai Oxi Desgrima Ah, perdi meu celular, véi Porra Perdi meu celular, mano Que 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 é isso, cara? Ah, não, Michelas Ai, ai Ah, pegaram a menina Oh, era aqui embaixo Pegaram ela Ela caiu Ela caiu De pijama É Igual aquela ali Igual ela aqui Levaram Levaram Pois é, eu vou trolar mais uma Vou trolar mais uma Quer ver? Azuzinho, cola aí Tu sabe da azul no celular, pai? Isso aí, porra? Se liga Não, deixa eu baixar O moço, você tá aí? Ruiva Ruiva Vem cá, vem cá A gente tá aqui na maior resenha Olhando isso, tá maior fofocaiada Pode saber Vem cá Ai Ah, não, me derrubaram Vem cá, Ruiva Aqui Vem cá, vem cá Não, M1 Vem cá, Ruiva Vem cá Ela vai fazer Ela vai fazer todo mundo cair Não vai Não vai Vai, vai, vai Quantos anos você chama? Eu tô, Ravenna Ravenna Então Você sabe dar zoom com o celular? Como? Você sabe dar zoom com o celular? Nossa, cara Eu entendi Sabe? Eu não entendi Você sabe dar zoom com o celular? Por quê? Sim ou não? Que eu quero te mostrar uma coisa Que tem ali naquele prédio É Sabe? Sim, sim Vem cá, vem cá Vem cá Pega o celular aqui Ah, não Se tu me jogar Eu vou te matar, moleque Filho do tiririca Miserável Comédia Comédia Ih, se você me derrubar dali Eu vou ficar puto contigo, hein Vou subir Vou te quebrar na porrada, hein Hum Sorte que você Hum Engraçadinho Pô, todo brincante E ele, né? Olha aí, minha Deixa ele me pegando aí Esse engraçadinho Tudo bem Ah, Deus Ah, Deus Ah, Deus Ah, tu me protegendo, né? Pô, Deus Você já tá cadando aí Na minha frente mesmo? É normal Eu vi, eu vi Eu ia tentar fazer a ruiva lá Mas não deu certo, não Tô de glocada da pitada Fuzil de pente alongada Tá balançando a bandinha Cabelinho disfarçado Me dá esses dólares aqui Que tá na sua cabeça Cuidado que ela tem o mão boba, hein Ela tem Opa Às vezes E esses dólares aqui da sua cabeça Dá pra me dar, não? Hein, docinha Esse aqui, você quer? O dólares Aham Pô, tem quantos dólares ao todo aí? Só tem três, só Pô, tô vendo a nota de cem dólares Ah, não Mas essa aí é Figurante, entendeu? Não, mas eu quero a de cem Ah, não Você quer figurante, então? Vou pegar aí Aham, quero ver Mas se eu pegar Eu vou tirar os dólares E vou pegar essa tiara pra mim também Então Ah, se ficar bonitinho Vou pegar Vou pegar Deixa eu cheirar aqui da sua cabeça, então Vamos ver se ela é imersiva O meu cabelo Está cheirosinho Ixi E só lava uma vez por semana, né, bai? Tem, ó, dia sim, dia não, né? Tá querendo que o cabelo quebra? Dia sim, dia não As fontes Você tem quantos anos, mais ou menos? Que eu gosto de pessoas mais experientes Mais experientes? Ixi, hein, não é comigo, não? Não? Quantos anos você chama? Tenho vinte Vinte? Uhum Com essa voz adocicada Você tem vinte anos Não é possível Ah, não Exatamente Ô, minha princesa Aí é complicado Seu nome é como, meu amor? Doce Maria? Ixi Deixa eu ver Tem um alienígena aqui É, não sei É, bai Deixa eu ver Cadê? Ai Então ela tá te traindo Porque ela me falou que era solteira Valeu, pivete Ai Então é assim, doce Se a gente virar as costas Você fica solteira Mas se vocês quiserem A gente forma um quadrizal Deixa agora é três Então agora é quatro Aqui comigo também E aí, vagabundagem E aí, malandragem Pô, tá pucando a festinha, ó Ô, esse de cabelo roxo aí Quem que é na voz aí? Tô de glocada, adaptada Fuzil de pente alongada Piranha metil Quem que é esse aí, ó De cabelo roxo aí? Qual foi, doidão? Você é um fã do GG Ah, qual foi, né, doidão? Que que tu quer comigo? Nada não, nada não Eu vou voltar a dançar aqui, então Eita Eu vou voltar a dançar também Tô de glocada, adaptada Fuzil de pente Ai, ai Ai, ai Ele tá mexendo a bunda muito, tá? Cê viu? Ô, eu tô sem rádio Quer comprar um rádio lá pra mim? Não O que que deu? Tô sem rádio Ah Fala daqui, pô Os caras vão desconfiar Tu indo pra longe Tô ligado Ah Fala, fala Tô falando, cara Você não pode falar Ah O GG passou a violão Que aquele menor de cabelo roxo ali é polícia E que ele tava tirando onda com o GG Esse dia, tá ligado? Ah, então dá ali, filha Não tem nem papo Só precisa de um rádio que eu tô sem, mano Ô, Dulce, meu amor Cadê a Dulce? Tem um rádio aí, princesa? E aí, vamos formar um trisal quando Eu tô a ruiva aqui, ó Né não, ruiva Ô, Chiquem Tique Ah, tu é a... A Kitty, eu ia falar a Kitty Não pede visual, não pede visual Como é que é o seu nome? Chiquem Kitty Kitty Aqui, bora, mozão Vai pra lá Deixa o meu amor aqui, né? Não, meu amor Vai me dar um beijo, minha vida? Oi? Vai me dar um beijo? Depois a gente vê isso aí Beijinho, beijinho Beijinho? Não, beijo Tá ligado? Não, assim não Pô, assim não tem graça Sou criança? Vida, não conseguiu mais Cadê? Vai pra P1 É, vai pra P1 aí, ó Um beijo, beijo Beijinho, né? Cadê? Ah, assim não Pô, assim não tem graça não Nem pro date Não, não Mais tarde, mais tarde Mais beijo primeiro Depois pergunta o nome, entendeu? Tô querendo beijo Vai Beijinho na boca Beijinho só na boca Beijinho na boca É coisa do passado Combinei com o papai Ei, Marielena Ó a Marielena Bora, ô, Mitch Marielena, ó Lasco Vai, me dá um beijo aí, ô Dulce Dulce Maria Beijinho só depois do date Teu nome Dulce depois é o quê? Amor de sua vida Ai, que delícia Que gostoso Vai, me dá um beijinho Beijinho é depois do date Cara, já falei Depois do date Pô, princesa Vai só um Estalinho Só um selinho Precisa nem Muito estresse não Beijinho Beijinho, cara Opa, peraí, peraí Aqui não Vem cá pra... Ai, meu Deus do céu Vem pra cá, meu Deus do céu Nossa, minha moto quebrou, parça Lasco Beijo na boca Pô, o que que essa doida toda hora fica chamando as minas que eu tô perto Toda hora ela fala que a irmã é namorada dela Toda hora Esse é o carro de vocês Que eu tenho um galão aqui Tu quer me beijar também? É tu, é? Mas a Dulce vai ter que dar um beijo Pô, peraí Bora ali Dulce Chega aqui Dulce Essa menina aí Dulce Aonde eu tô ela vai me seguindo Dizendo que é namorada Que é amiga dela Bora ali Vamos Chega aqui minha vida Pô, princesa Bora que eu tenho que ir embora Eu sou alérgico e causo sal Lindo Dulce Bora, bora Chega aqui Rapidolas, rapidolas Te falar um segredo No ouvidinho Só derrubar essa bomba dessa moto aqui Que eu não gostei dela aqui não Beijo na boca É coisa do passar Dá um beijinho aqui na escondidinha aqui Pra nós ficar Cara, seu Instalinho complicado Instalo, só instalinho Só instalinho Tá me complicado Só instalinho, só instalinho Precisa ser igual não Você nem convidou Você nem convidou Mais tarde, mais tarde Anota meu nome Não vai passear Eu sei esse mais tarde Vai, vai, vai Quer dizer, meu Deus Rapidinho Beijinho Outra Outra Aqui Aí Eita Nossa, que gostoso Não, tá bom Mas tá, te chamo Pra não espaciar Fechou? Beijo Deixa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mas olha Vai esperar o match chegar Mas tu pediu guincho? Pediu guincho? Ih Guincho pedir não Como é que ele vai fazer aqui? Não sei Vai que ele tem galão Não, pô Eu tenho galão Eu tenho galão, pô Só que não tem como abastecer, tá ligado? Ai E o mecânico não resolve esse problema não Tchau 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 Tchau